Fala pessoal, beleza? Hoje estou aqui na Bremen Volkswagen de Caruaru. Vim mostrar para vocês o mais novo lançamento da Volkswagen, o novo Polo Trekking. O Polo Trekking vem aí para substituir o já consagrado Gol, que foi aposentado aí depois de 42 anos no mercado. E o Polo Trekking vai fazer o papel aí de veículo de entrada da marca aqui no Brasil. O Polo Trekking tem a missão aí de substituir o Gol, vai ter sempre motorização 1.0 aspirada e boa lista de equipamentos. E nesse vídeo vou mostrar tudo para vocês. Então pessoal, esse aqui é o Polo Trekking 2023. Ele tem a frente aqui exclusiva em relação às outras versões do Polo. Vai contar com farol monoparábola por lâmpadas halógenas, não vai ter o conjunto aí de LED da versão MPI. Farol monoparábola escurecido, aqui fica a luz de posição, a seta e tem um detalhe aqui cromado, como se fosse um LED DRL, mas é só um detalhe cromado no farol. O Polo Trekking tem essa frente aqui bem robusta, tem essas grades com desenho aqui em colmeia, deixa o visual bem bonito. Novo símbolo da Volkswagen, mais clean aí. Tem a frente aí bem bonita, o para-choque tem esse design aí mais esportivo, com grade coméia, detalhes em preto fosco. Ficou a frente aí bem bonita, na minha opinião, até mais bonita do que a versão MPI. Ficou um visual bem interessante, o do Polo Trek. Na lateral, vai vir de série aí com rodas aro 15 polegadas, de ferro com calotas, calotas aí escurecidas, pneus 1, 8, 5, 65, aro 15. E diferente aí das outras versões do Polo, que o cubo da roda é de 5 furos, o modelo Trekking é 4 furos. Uma redução de custo aí para baratear o modelo. Um pouco da lateral. Os espelhos retrovisores e maçanetas são sem pintura. Interessante. Bem pessoal, aqui é a parte de trás do Polo Trek. É igual as outras versões. Lanternas aqui escurecidas com novo design interno. Já o para-choque aqui ganhou um novo design. Com detalhes aqui como se fosse um difusor. E o local da placa é cinza no plástico, não é pintado na cor da carroceria. Tem aqui o refletor. Novo logotipo da Volkswagen. E o nome Trekking, escrito aqui embaixo o relevo. Diferente das outras versões que tem o nome Polo. Abre o porta-malas. O porta-malas aí é muito bom, bem espaçoso. São 300 litros de capacidade. E muito bem acabado. Não mostra lata em lugar algum. Tampão aqui simples. E estepe aqui temporário. Tem ótimo espaço interno aí o porta-malas do Volkswagen Polo Trek. Aqui fica alojado o triângulo. E uma trava aqui anti-sequestro. Aqui já o interior. Revestimento dos bancos em tecido é igual da versão MPI. Tem airbag lateral aqui. São quatro ao todo. Tem ajuste de altura do banco. Bem pessoal, entrando aqui no interior do Polo Trek. Painel aí muito parecido com o do Polo MPI. Direção elétrica. Ela é fixa. Não tem ajuste nem de altura nem de profundidade. Novo logotipo aqui da Volkswagen. Comandos de mídia, telefonia e também do computador de bordo. Ficam aqui no volante. Agora lembrando que o volante multifuncional. Computador de bordo e rádio FM. Além de quatro alto-falantes e antena do teto. São opcionais, tá? Um opcional aí de 900 reais. Que vai adicionar aqui volante multifuncional. Computador de bordo bem completo. Além de rádio FM. De série não vai vir esses itens. O Polo Trek vai custar aí a partir de 79.090 reais. Mas com o pacote opcional aí do Media Plus. Preço final 79.990 reais. Nesse modelo. Aqui do lado fica o acendimento aqui dos faróis. Maçaneta aqui em black piano. Travamento aqui das portas. O retrovisor não é elétrico. É manual. Aqui fica os vidros elétricos dianteiros. Só vai ter os dois dianteiros. Os traseiros são manuais. Aqui um puxador. Tudo no plástico rígido. Mas de boa qualidade. O design interno é praticamente igual da versão MPI. Com o pacote aí Media Plus. Vai adicionar esse rádio aqui. Com Bluetooth e USB. Além de rádio FM. Telinha monocromática não é touch. Tem só os comandos aqui de informações. Vai contar também com tomada aqui USB. Cartão SD também aqui. É bem completinho esse rádio. Ar-condicionado manual é de série. Essas tomadas USB do tipo C. Vem aí no pacote Media Plus. Quando você adiciona ele adiciona também. Duas tomadas USB do tipo C. Porta objetos. Câmbio manual aí de 5 velocidades. Interessante. Que a versão Track. Está vindo com a mesma manopla de câmbio. Do Polo TSI. Já a versão MPI. Vou deixar a foto aí. Vem com aquela manopla mais simples. Igual do Gol. Um pouco estranho aí. Essa manopla é bem bonita. 5 velocidades. Câmbio aí. Manual de 5 velocidades. Um ótimo câmbio. Aqui vai ter só a tecla. Para abrir o porta malas. Freio de estacionamento. Manual com tecla aqui. Em Black Piano. Tomadinha aqui 12 volts. Porta copos. Porta objetos. E aqui mais porta objetos. O porta luvas. Tem boa capacidade. Mas não desce suavemente. Não vai contar com alça de teto. Espelho aqui. Sem persiana. E não tem iluminação. Iluminação de teto aqui. Amarela. Bem simples. Retrovisor central. Simples também. Dia e noite. E para sol aqui do motorista. Não tem nem espelho. Interessante aí. Pois bem. Essa é a parte da frente do Polo Trek 2023. Falando aí de itens de série. Vai contar com 4 airbags. Dois frontais. E dois laterais. Controles de tração e estabilidade. Direção com assistência elétrica. Além de ar-condicionado. Bem completinho. Bem completinho essa versão Trek. Detalhe aqui dos bancos do Polo Trek. É a mesma padronagem de bancos da versão MPI. Banco com apoio aqui. Interiço. De tecido. De tecido. Tecido aqui de uma coloração diferente. E costuro aqui. A laranjada vermelha. Bem interessante. Mostra agora a parte de trás para vocês. Então pessoal. Aqui é a parte traseira do Polo Trek. Banco ajustado para a minha altura de 1,82m. Ou do motorista. E eu sento aqui bem confortável. Sobra aqui um bom espaço interno. O espaço interno do Polo Trek é muito bom. Ele tem um entre-eixo aí de 2,56m. Garante aí um amplo espaço interno. Aqui atrás. O vidro traseiro é na manivela. Não é elétrico. Infelizmente. É na manivela. Apoio abraço todo no plástico. Puxador aqui. Massa neta aqui interna. Em black piano. Tem aqui um cabideiro. Não tem aqui alça de teto. Nem iluminação traseira. O túnel central não é muito alto. Mas não tem tomada USB aqui atrás. E os bancos não tem aqui revisteiro. Em nenhum dos dois lados. Bem aqui atrás. Tem apoio de cabeça. Para todo mundo. Mas. Os das laterais. São interesses com o banco. O banco não é bipartido. Tem cinto. De três pontas. Para todo mundo. Apoio de cabeça. Para todo mundo. O central aqui. É ajustável. Bem interessante. E tem também aqui. Sistema Isofix. E top tether. Para fixação de cadeirinha infantil. Então essa é a parte de trás. Do Polo Trek. Bem pessoal. O Polo Trek. Vai vir sempre com a motorização. 1.0 MPI. Esse motor 1.0 aspirado. É três cilindros. Doze válvulas flex. Esse motor rende até 84 cavalos no etanol e 10.3 kg de torque também no etanol. Já na gasolina. A potência vai cair aí para 77 cavalos e 9,6 kg de torque. A transmissão é sempre manual de 5 velocidades. E aí pessoal. O que acharam do Polo Trek 2023? Pagaria aí 79.990 reais nessa versão aqui com o pacote Media Plus? Comenta aí a opinião de vocês. Bem. Na minha opinião. O Polo Trek ficou bem posicionado no mercado. Essa versão vem bem completinha. Tem ar-condicionado. Vidros elétricos dianteiros. Travas elétricas. Quatro airbags. Controles de tração e estabilidade. Nessa faixa aí de 80 mil reais. Seus concorrentes. Como Hyundai HB20 Sense. Onix na versão 1.0 aspirado. Fiat Argo 1.0. E Peugeot 208 na versão like. Tem equipamentos aí bem parecidos. E o Polo vai se destacar por ter amplo espaço interno. Bom porta-malas. E bons itens de série. Vai ser uma ótima opção aí de entrada. E vai substituir o Gol aí. Com low-voo. Já que o Polo é bem mais equipado. Mais espaçoso. E tem um visual bem mais bonito do que o Gol. Vai ser uma ótima opção aí de entrada da Volkswagen. Comenta aí o que vocês acharam do Polo Trek. E eu vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo. Se gostou deixa o like. Inscreva-se no canal. Ative as notificações. E até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.